Vamos agora para a quaresma, para a turma aí que está fazendo os seus sacrifícios, enfim, para nesses 40 dias aí antes da Semana Santa, tem alguns alertas, alguns cuidados, né, doutora Tatiana, que as pessoas têm que ter? Exatamente, tem sim. Assim, na verdade, o que acontece? A quaresma nem sempre até por um motivo religioso, tem esse período entre a quarta-feira de cinzas e o domingo de Páscoa, e algumas pessoas, inclusive, que nem fazem por sacrifício religioso, fazem para dar uma amenizada mesmo nos abusos, né, do carnaval, da época de Pérez, de janeiro, e as pessoas restringem muitas coisas, então, assim, tem restrição que é positiva, né, então quando eu falo em alerta, é para determinadas restrições. Então, primeira coisa, né, ter cuidado, quem vai fazer, seja por sacrifício religioso, seja por, né, por dar uma limpada mesmo, é ficar atento, por exemplo, idades mais extremas, né, pessoas que estão aí na infância, adolescência, que precisam de alguns nutrientes, né, até 18 anos, pessoas com mais de 70 anos, que às vezes também tem algumas necessidades especiais, ou que estão em algum acompanhamento médico, não é que está proibido de fazer o sacrifício, né, e a restrição, mas é bom que seja acompanhado, né, acompanhado por um nutricionista, por um médico, para não ter falta de nenhum, né, nutriente muito importante nesse período da vida, né. É, a restrição pode ser de açúcar, doce, né, cigarro, para as pessoas, às vezes, no passado, era muito, assim, a cultura era muito de fazer o jejum, né, de jejuar, o que era saudável também, a gente pode falar aqui um outro dia do jejum intermitente, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, e as pessoas se alimentavam ali uma vez por dia, e isso veio mudando, e hoje as pessoas, né, hoje é mais variado, assim. Quando a restrição é de coisas que não fazem, né, que é doce, açúcar, né, outras coisas, assim, que podem trazer mais prejuízos do que benefícios para a saúde, é legal, cuidado só também para não se enganar, né, gente, porque muita gente faz assim, ah, não como açúcar, mas come um monte de doce com adoçante, café adoçado com adoçante, aí está meio que se enganando, né, não é sacrifício nenhum se a pessoa continua ali ingerindo o sabor doce, e pode, no final do processo, trazer prejuízos para a saúde, né, para quem não está acostumado a comer adoçante, começar a se alimentar com adoçante, vai alterar a flora intestinal, a pessoa pode, inclusive, engordar, a gente já falou isso aqui também, que os adoçantes, eles podem engordar por aumentar a absorção de carboidrato, então, se vai fazer o sacrifício e tirar essas coisas ruins, ótimo, tira, e de repente, inclusive, não encarar como uma coisa temporária, né, de repente, começar a pensar que vive bem ali, sem isso presente na rotina, e tirar, às vezes, definitivamente mesmo da vida, né? Geralmente, as pessoas que fazem, a maioria, né, que eu conheço, por exemplo, tira muita bebida, né, porque exagerou aí no carnaval, Fazer um detox, né, Fernanda? Faz um detox, geralmente tira a bebida, muita gente não come carne vermelha nesses 40 dias, né? Minha esposa tirou chocolate agora. Muita gente tira chocolate, né? Chocolate. É, às vezes, observar nesse período, porque às vezes a pessoa consegue viver bem, inclusive, ali, sem a bebida, e às vezes, quando for voltar a ingerir, não tá proibido, né, mas quando for voltar, às vezes dá pra poder fazer um consumo mais moderado, né? Então, talvez, caiba também como uma reflexão de qual papel que aquilo ali, se aquilo ali é tão importante, assim, na vida e se vale, porque a pessoa começa a observar, gente, eu tô sem doce, tô sem a bebida, tô sem essas restrições, mas tô mais disposto, tô acordando melhor, e, né, eu tô, enfim, não tô de ressaca no outro dia, consigo treinar, faço um treino legal, então, começar a ver os benefícios disso também, porque, às vezes, se você não encara como uma coisa temporária, talvez você possa ter aí um momento de virada, né? Ou ficar atento pro contrário, né, doutora Tatiana? Gente, também, quem acabou a quaresma, a galera aí chuta o balde todo de novo, porque, Paula, eu sou 40 dias, não, eu passei 40 dias fazendo esse sacrifício, e agora eu mereço comer duas barras de chocolate. Mas eu acho que é isso, é como, cara, eu falo isso muito aqui, eu falo, gente, assim que começa um processo de emagrecimento aqui, ah, você não tá comendo chocolate? Gente, você não tá comendo chocolate porque você não quer, porque você tomou uma decisão de mudança, você não tá proibido. Isso pro cérebro muda um pouco, porque quando você tá proibido, porque tudo que é proibido, gente, é muito ruim, né? Você tá restrito daquilo ali, falar, ah, não, não posso, estou de dieta. Você tá sinalizando pro seu cérebro que você tá num processo negativo, que você tá proibido daquilo ali, né? Você pode falar o contrário, você pode falar, não, eu até posso, não me convém comer isso agora, porque eu tenho outros objetivos, né? Mas isso não me convém, eu não tô proibida, eu posso comer esse chocolate em outro momento, mas agora não me convém. Então, eu acho que da forma como você encara também, se você começa todo dia, tô sem bebida, isso é um sacrifício, né? Tô comparando, se você começa todo dia a pensar nisso como uma coisa muito negativa, a chance é grande de quando termina abrir a porteira do consumo e ser pior. E aí volta tudo. E aí a atenção que eu pedi é o quanto faz uma restrição de um alimento que é importante pra saúde, né? Porque quando a gente tá falando, você citou aí a restrição de carne vermelha, não que a carne vermelha seja, não é isso, né? A questão fica parecendo ao paciente vegetariano tendendo saúde, não é isso. Mas o paciente que é vegetariano, ele já está orientado e já faz trocas, né? Por outros alimentos pra poder ter toda a alimentação que ele precisa, receber no corpo todos os nutrientes que ele precisa. E às vezes quem vai fazer isso por um tempo curto não tem essa informação, né? Então, não que comer carne vermelha seja saudável pra saúde, mas ficar atento porque tem algumas coisas que vêm da carne vermelha, que é a proteína, a vitamina B12, que isso faz falta pro nosso corpo, né? Então, as proteínas, você vai ficar restrito de não vai trocar a carne vermelha por outra proteína, pode ter queda de cabelo, perda de massa magra, né? Você pode ter um problema nutricional mesmo. Vitamina B12 é importante pro nosso sistema nervoso, né? Pra nossa parte neurológica, é importante pro nosso sistema imune, pra formação dos nossos glóbulos vermelhos, pra você ter disposição, energia. Então, assim, somente restringir essa carne vermelha pode ser um problema. E aí a gente pode fazer substituições, né? Muitas pessoas trocam pelo ovo e pelo peixe, né? E aí, ok, porque aí vai ter a fonte de proteína e de B12 que a gente precisa, tanto no ovo quanto no peixe. Atenção especial pro consumo, porque aí às vezes a pessoa vai ficar 40 dias, todo dia comendo peixe, e tem que ter um cuidado como tudo na vida hoje tá assim, né? Os peixes hoje, a gente tem um problema com os peixes, principalmente esses maiores, tipo salmão, atum, os outros menores também, sardinha, cação, linguada, a gente tem problema com contaminação de metal pesado. E aí esse é um problema, porque a pessoa vai passar 40 dias comendo peixe todos os dias, e a gente sabe que os metais pesados, mercúrio, cádium, esses metais pesados no nosso corpo, eles podem fazer um estrago. Então, às vezes, oscilar, né? Alternar, um dia você come o ovo, outro dia você come o peixe, e aí outro dia você pode buscar em outras fontes, leveduras. Tem uma, chama levedura nutricional, os vegetarianos usam muito. Você vai achar nessas casas de suplementos naturais, alguns supermercados até tem, chama levedura nutricional, que é uma, é como se fosse uma farinha, e ele é rico, tanto em proteína, quanto na vitamina B12. E aí pode ser uma opção também, tem gente que não gosta do sabão do peixe, ou não come ovo, pode ser uma opção para esse período, você pode colocar na fruta, pode colocar no iogurte, é como se fosse uma aveia, como se fosse uma farinha mesmo, e chama levedura nutricional.